A indicação do economista Márcio Porman para presidir o IBGE, a gente vai ter que entrar num acordo aqui sobre a pronúncia correta do sobrenome dele. Meus dois anos de estudo do alemão não me dão muita chance de acerto, mas é algo parecido com Porman, que Porman é essa? Ou pode falar Postman, Pocman, como vocês quiserem. O fato é que ele teve o apoio do PT, enfrentou alguma resistência dos ministros Fernando Haddad e da Simone Tebet. A Tebet tinha dito, inclusive, que seria um desrespeito ou então o presidente do Instituto do IBGE, o Simar Azeredo, se o governo colocasse alguém no lugar dele. Mas a ministra do planejamento acabou baixando o tom e aceitou a indicação do Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como... E aí E aí E aí